Não avasta a exceção, hoje não há plantação de ninguém morando lá Cada um pobre que passa por aqui, só pensa em construir, sei lá Quando o primeiro começa, os outros de pressa procuram matar Seu pedacinho de guerra, pra morar Quando o primeiro começa, os outros de pressa procuram matar Seu pedacinho de guerra, pra morar E assim a região, sofre no limitação, fica sendo chamada de nova parada É aí, tudo dá, então passa a ser chamada Problema É aí, tudo dá, então passa a se chamar Problema Não avasta a exceção, hoje não há plantação Quando o primeiro começa, os outros de pressa procuram matar Seu pedacinho de terra, pra morar Quando o primeiro começa, os outros de pressa procuram matar Seu pedacinho de terra, pra morar E assim a região, sofre no limitação, fica sendo chamada de nova parada É aí, é aí É aí, é aí que o lugar, então passa a se chamar Então é ela É aí, é aí que o lugar, então passa a se chamar A bela A bela A bela A bela